Eu desejo a todos que esse ano a gente consiga ter mais solidariedade, mais amor entre nós. Eu acho que é isso que o momento, que o Natal, que é a celebração de uma vida de Jesus Cristo tão importante para nós, que essa data bata no coração de todos e que a gente tenha um 2023 com mais amor. Essa é uma palavra que a gente talvez não escute mais, mas eu tenho certeza que em 2023 nós vamos escutar muito essa palavra.